Como eu ia imaginar que tudo ia mudar Em questão de segundos não é fácil de explicar Vou ter que me adaptar, eu não posso ficar Mas se quiser desabafar eu vou te escutar E o mais difícil vai ser não poder te ver Só te ligar quando eu pensar em te ter Depois de um tempo a gente vai se encontrar Você contando história e outra pra amar É que eu já fiz o meu check-in pra ir Eu sei que dá, mas eu preciso partir Se for me contar é melhor dizer agora Não deixa pra depois é que eu tô indo embora Vai doer, machucar, vou sorrir, vou chorar Sem falar em tudo que eu vou deixar Quando menos esperar não vai te incomodar Quando a nossa música na rádio escutar E o mais difícil vai ser não poder te ver Só te ligar quando eu pensar em te ter Depois de um tempo a gente vai se reencontrar Você contando história e outra pra amar É que eu já fiz o meu check-in pra ir Eu sei que dá, mas eu preciso partir Se for me contar é melhor dizer agora Não deixa pra depois é que eu tô indo embora Ah, 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 ah Obrigado.